É isso aí rapaziada, bora para o bang, mano! Quero ver o bicho pegar lá dentro, hein? Só colocar a máscara agora. Para cima. Agora o bop defende, né? Melhor esporte. Olha, rapaziada, esquece a máscara. Agora é nós aqui em cima. O time, sai fora. Já volta, já volta, caralho. Quem tá é nós, porra, sai fora. Sai fora. Aqui é a SP, é tchau. O cara vem daqui nem vê. Onde está aqui que não vai matar os três? Vai, cara! Volta, filho! Dá um galhado, caralho! Pegou o baiano, pegou o baiano! Morreu, morreu, morreu! Bota lá para baixo, levanta a mão! Pode pegar o baiano? Não. Pode pegar o baiano? Bora, bora, bora! Porra, porra, porra! Bora, bora, bora! 5 minutos! 15 barra zero! Os caras também ganhando aqui. Cuidado aí, mano. Tem um cara mirando aí. Mais perto que estão aqui. É só tomar no celular, vai embora. Vou pra trás. Eu não acho que ia ser mais queiro aqui. Não, tá me encomendo aqui. Não, tá me encomendo aqui. Tá me encomendo aqui. Não, mano. Pera aí, meu papel. Nossa, é louco. Sempre, eu sei que vai. Sempre, eu sei. Sempre, eu sei que vai. Sempre, hein? Sempre, eu sei que vai. Vai. Vai! O atireiro tá dando tiro sério. Vai tomar na arme! Vai tomar tiro na arme! E aí Ih peidou, peidou caralho Peidou porra E aí, peidou caralho Bota a cara aí ó Bota a cara Pica tá virada Sai da bola esse pau no cu Ó ó ó ó ó ó Correu Boris Bora pra cima, pra cima Tá em choque, bora pra cima Bora time, pra cima! E aí tchau Corri, corri Vem, vem, vem Vai lá Tá morto, tá morto, Alas Tá morto, morto Tá morto, tá aqui ó Tá morto Morto, morto Morto É na base, é na base Leva o Baiano, vai que dá tempo Vai, aqui, aqui, aqui ó Pega aqui Morto Lá, 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 lá Tá vendo? Vai que tá dando tempo né? Vai que tá dando tempo né? Olha o tempo, olha o tempo Vai que tá dando tempo né? Vai que tá dando tempo né? Já era Pera aí, ó que pegou o Baiano Caraca, legal por vinte segundos, ó Tá vendo? Tá vendo? Tchau! 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 E aí